Ainda não, vai pra cá Não perdeu um pouquinho mais, ele tá batendo no chão Não perdeu um pouquinho mais, ele tá batendo no chão Não perdeu um pouquinho mais, ele tá batendo no chão Não perdeu um pouquinho mais, ele tá batendo no chão Não perdeu um pouquinho mais, ele tá batendo no chão Não perdeu um pouquinho mais, ele tá batendo no chão Não perdeu um pouquinho mais, ele tá batendo no chão Não perdeu um pouquinho mais, ele tá batendo no chão Não perdeu um pouquinho mais, ele tá batendo no chão